Oi galerinha, sejam todos bem-vindos a nossa fazendinha de brinquedo. E hoje, galerinha, eu vou contar o que aconteceu aqui na nossa fazendinha. Muita coisa tá destruída e a gente vai ter que arrumar. Galerinha, choveu muito, muito aqui no sul e muita coisa estragou. Uma delas foi o nosso coxo, quebrou no meio. Assim, ó, nós vamos ter que arrumar o nosso coxo, né? Tem outras coisas que destruiu também, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? O nosso coqueiro da entrada da fazendinha. Pra quem conhece a nossa fazendinha, nós temos dois coqueiros na entrada. E um deles, ele quebrou, ele se entortou, na verdade, né? Ele ainda não está quebrado, então tá todo torto na entrada da fazendinha. Nós vamos ter que arrumar. E outra coisa, as madeiras do curral também, algumas se soltaram, onde a gente tem aqui, ó, na nossa cerca. Nós vamos ter que arrumar também, porque o vento foi muito forte. Aqui, então, tá o coxo e agora eu vou mostrar pra vocês o que destruiu. A pior parte foi o nosso chiqueiro. Galerinha, levantou tudo. Agora, a gente até colocou ali, ó, deu uma ajeitada pros porcos poderem ficar ali por enquanto. Mas se vocês verem aqui, ó, tá tudo quebrado. Quebrou tudo, destruiu. Até empurrou o nosso galinheiro um pouco, ó. Tem terra, tem areia, tá bem destruído. As madeiras estão jogadas no chão. Então, galerinha, nós vamos ter que arrumar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Nós vamos ter que arrumar o nosso chiqueiro. Ou construir um novo, né? Aqui o galinheiro, ó, empurrou até o galinheiro pro lado. Então, galerinha, o vento foi muito forte. Então, vamos começar a arrumar a fazendinha. Porque a gente não pode ficar, assim, com a nossa fazendinha destruída. Então, bora, galerinha, trabalhar. Só não sei o que vamos fazer com esse coqueiro. Porque ele não quebrou, ele está torto. Então, vamos ter que pensar o que vamos fazer com o coqueiro. E bora organizar a fazendinha. Galerinha, a gente tem os nossos gados. Alguns gados ficaram lá nas terras da fazendinha. Então, nós temos que buscar eles, porque não deu tempo com o temporal. Então, bora buscar os animais que estão soltos. E, galerinha, deixe muito like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E ative o sininho de notificações pra estar fazendo parte da nossa família. E deixe muitos likes aí pra nós. Tchau! 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 Tchau!